Sonhar com enchente de água suja é um aviso para a vida da pessoa, talvez a pessoa esteja encontrando em seus caminhos, uma pessoa que está se fingindo, quem ela não é, a pessoa precisa mapear muito bem essa situação em sua vida e encontrar essas pessoas que não estão somando em sua vida, esse sonho, ele expressa os seus objetivos, as suas aspirações e também as suas ideias, algo que a pessoa está revelando ou compartilhando com muitas pessoas e a pessoa deve ter cuidado com isso, enchente de água suja, ela pode se referir a um tipo de sofrimento na vida ou até mesmo pode haver alguém que esteja interessado na vida da pessoa, pode ser algo que a pessoa está tentando esconder ou até mesmo proteger de si mesmo, sonhar com água suja e corrente pode ser até mesmo algo que a pessoa está tentando esconder ou proteger de si mesmo, Esse sonho pode ser um sinal de alguns objetivos na vida da pessoa, pode ser um sinal de que a pessoa perdeu as metas de seu objetivo, a pessoa pode estar tentando ser mais objetivo ou objetivo em sua vida, mas ainda não encontrou o caminho, as enchentes de água suja no sonho, elas podem remeter a muita desesperança, tristeza, autopiedade ou a falta de perdão, A pessoa pode estar sobrecarregada ou sobrecarregada de muitas preocupações relacionadas a dinheiro ou até mesmo relacionamento, a pessoa pode estar enfrentando algumas emoções desconfortáveis, esse sonho, ele pode apontar para pensamentos muito irracionais, a pessoa precisa fazer algumas afirmações positivas, caso ela queira alcançar o seu objetivo, Os sonhos de enchentes de água suja, eles também simbolizam o resultado da criatividade da pessoa, a criatividade relacionada a conquistar dinheiro, a pessoa precisa ser mais objetiva e direta ao seu próprio objetivo, esse sonho, ele também remete a pessoa que ela está tentando manter a harmonia e a paz, no seu próprio lar, Esse sonho pode simbolizar enganação, esse sonho pode ser a tendência de que está sendo enganado ou enganada por alguém que conheceu recentemente, a pessoa precisa estar atento ou atenta às pessoas de seu cotidiano, infelizmente, esse sonho pode ser um alerta para um equilíbrio na vida da pessoa, ou seja, a falta de equilíbrio, A pessoa pode estar envolvida ou envolvida com alguma pessoa que não está causando positividade na vida da pessoa, e o seu subconsciente, ele fez ter esse tipo de sonho, curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.